Mas isso não exclui os 1 milhão de inscritos, e a maioria é ser portugueses. É que eu acho que vocês não conseguem ter a noção disso. Não, não dá. Mesmo que nós dissemos que já temos, não temos. Imagina, um estádio cabe em conta de espessura. 50 mil, 60... 50, 60 são 20 estádios. Imagina, 20 estádios, 15, 15... Não dá, não dá. Não dá. Mas num estádio cheio, tu já te passas. Num estádio cheio, já te passas. Imagina que tinhas que ir atuar no meio de um estádio. 60 mil pessoas, já ficas tipo... É muita gente. 60 mil pessoas, temos agora a gente facilmente num story, num instagram, ou assim. É isso, não temos percepção da quantidade de pessoas. Temos noção que é uma quantidade enorme, mas não tens aquela percepção real. Mas é um evento que tiras fotos com duas mil pessoas, parece que tiraste um milhão de fotos. E foram só duas mil. Comparar essas duas mil... Só, só 3 mil fotos. Não, só em comparação ao público que se tem no Youtube. Os primeiros eventos que nós fomos foram muito agressivos. Os primeiros de Lisboa Games Week. Foi muito agressivo. Lisboa? Era a Lisboa Games Week na altura. Nós entrávamos às 10 e ficávamos até ao meio da e meia. Tínhamos ali meia hora e íamos comer um maczinho cá atrás. Chegava a uma da tarde, era sempre até às 6, 7. Porque foi as primeiras vezes que os Youtubers iam em eventos. Antes não existia eventos? Não, não. Ninguém acreditava em nós. Uma coisa que eu dou muito exemplos é quando nós estávamos a começar. Eu, principalmente, tinha periféricos de componentes de PC muito fracos. E na altura a gente pedia... Porque era um investimento caro, não é? É, e a gente, tipo, se nos dessem... Eu lembro que a primeira coisa que eu recebi foi um rack de 12 euros. Fiquei contentíssimo. Olha, esquece. Fiz uma festa na altura e muitas marcas fecharam os olhos aí só início. Muitas marcas não viam os influencers ou os Youtubers. Ainda hoje é assim um bocado. Ainda hoje, mas... Mas na altura ainda mais. Agora temos uma força muito maior. Mas e os teus pais? Os teus pais falaram... Sempre foi nesse aspecto... Quando eles perceberam assim, olha, se calhar isso aí... Os pais, tipo, foi na humildade. Estão sempre a dar? Eu, tipo, cheguei os primeiros meses, 150 euros. Eu já pagava a net. Estás a ver? Eu comecei a pagar a net. Já era um muitos meses a despesa para eles. Depois net, luz. Net, luz e água. Chegou o tempo em que eu já consegui dizer aí, olha, este mês vou pagar a renda. E eles aí já... E aí já falaram de sério. E eles sabem que é assim, eu quando me atiro... Eu tenho um... Fiz saber isso. Considero-me uma pessoa forte em termos de personalidade. Porque eu quando me atiro para uma coisa é para fazer... Opa, e é. Tanto que eu, em nove anos de canal, que vai fazer agora em Março, nunca falhei um único vídeo. Os horários que eu estabeleci, sempre, nunca falhei. E nunca vou falhar. Eu acho que as pessoas não... Muita gente não vê esse lado que é um trabalho mesmo. Quem olha de fora pensa assim... É muito fácil. Só está a gravar vídeos. Está ali cheio de dinheiro. Está só a gravar vídeos. Mas não sabe a dificuldade que é estar produzindo conteúdo. Claro. Todos os dias ali, no mesmo horário. É uma vida dedicada àquilo. É sempre o começo. Claro que agora chegamos ao patamar e temos um pouco mais de conforto. Felizmente. E outra coisa que eu digo que é muito bom é... Nós, nós youtubers que temos editores de vídeos e pessoal que nos faz as nossas também neles, etc. É bom porquê? Porque eu estou a dar trabalho a outras pessoas. Percebes? O meu editor é brasileiro. Já tinha falado disso contigo. E para eles é bom porque... Deixa-me pensar assim mais ou menos em média. Eu gasto a volta de uns 1.000, 1.500 reais por mês a pagar-lhe em vídeos. Eu acho que isso lá é consideravelmente já bom. É mais que mais danado. E imagina, se ele trabalhar com duas ou três pessoas como trabalha comigo, já é excelente para ele, estás a ver? E é um tipo cinco estrelas, opá, não tenho razão de queixa dele. Trabalho há dois anos com ele. Nunca me falhou nada. Por exemplo, agora chegou o Natal. Dia 25 eu gravei o vídeo das prendas. Dia 24 à meia-noite. Mandei-lhe o vídeo às duas da manhã e disse assim, olha, dia 26 no máximo eu precisava do vídeo. Ele, tranquilo. Dia 26, o vídeo às seis da manhã eu estava lá. Então hoje trabalham o quê? Duas pessoas para ti? Faz um editor? Como eu tenho dois canais, tenho um canal secundário que é de jogos onde aproveito os meus clipes de certas lives e ainda faço alguns case openings. Então o editor mesmo bom e principal é o brasileiro que eu tenho só para o meu canal. Depois tenho outra equipa de dois rapazes brasileiros que até são novos, tem cerca de 19 anos e que me editam para o outro canal. Eu conheci o...